A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar disse a Simão Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas, em atenção a tua palavra, vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus No dia de hoje para vivermos esta palavra Eu quero apenas propor a tantas pessoas que certamente Ao acompanharem a nossa reflexão Podem estar dizendo dentro do seu coração Já lutei muito Trabalhei dia e noite Não sei mais o que fazer E o Senhor que diz Para lançar a rede Em águas mais profundas Ele pede mais E nós precisamos assumir Diante dele A coragem para tomar a iniciativa E saber que a grande pescaria da vida As redes lançadas no mar Da nossa existência Os frutos serão muito maiores Do que tudo que nós possamos imaginar Este é o grande desafio para a nossa vida Minha palavra hoje chegue Às pessoas desanimadas Às pessoas desmurecidas Pedindo-lhes que digam de novo Na tua palavra Senhor Eu lançarei as redes Já fiz tudo Já lutei muito O resultado Foi pífio ou negativo No entanto Na palavra do Senhor Eu lanço de novo as redes Para a minha vida Seja o que for Seja o que for Que estiver atrás Dessas palavras Que eu Tomo a liberdade De colocar em suas bocas Mas não são palavras Que chegam a vocês Da minha parte São palavras que vêm do Evangelho São palavras de vida eterna Amém